Desta vez, esta questão não tem a resposta certa marcada. Como é que a gente vai resolver isso? É o que nós vamos descobrir a partir de agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Prazer imenso em estar aqui. O meu nome é Misael, sou professor de História e nós estamos aqui hoje para resolvermos mais uma questão do Enem. Desde já, eu digo que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, antes tem que fazer uma propaganda, né? Se você não se inscreveu no nosso canal, não ativou o sininho para saber as notificações, aproveite o momento e faça isso agora. Se puder e quiser, siga-nos no Instagram também. O link para o nosso perfil se encontra na descrição desse vídeo. Galera, essa questão é a questão número 19 do Enem de 2014, né? Na prova PPL, né? PPL significa Pessoas Privadas de Liberdade. Ou seja, essa prova, essa questão foi tirada de uma prova do Enem que foi pensada para os presidiários, para as presidiárias, a galera que está em reformatório, né? E nós pegamos essa questão, né? Porque, pô, é Enem, né, cara? Então, assim, o que estiver relacionado a Enem, a gente tem que discutir. Não interessa, entendeu? Então, vamos lá. Batendo o olho, logo de cara, a gente percebe que tem um texto, né? Esse texto, esse texto provavelmente deve ser lido, compreendido e interpretado. Mas vamos ter a certeza de que eles esperam alguma coisa só do texto? Vamos tentar ter essa certeza? Como que a gente vai fazer para ter essa certeza? A gente vai ler o enunciado. Vamos lá. O enunciado é simples. Está escrito o seguinte. O processo descrito no texto trouxe como efeito o... É, galera. Está perguntando aí, a questão está querendo saber qual foi a consequência do processo que foi descrito no texto. Mas que processo é esse, professor? É o que nós vamos saber agora. Vamos ler o texto. Vamos lá. Questão 19. Está escrito assim, ó. É. Áreas e estabelecimento de atividades econômicas sempre se colocaram como grandes chamariz. Foi assim no litoral nordestino, no início da colonização. Como o pau-brasil, a cana de açúcar, o fumo, as produções de alimentos e o comércio. O enriquecimento rápido exacerbou o espírito de aventura do homem moderno. Tirado do livro A Colônia e Movimento. Então, o texto está dizendo, galera, que as áreas econômicas na época sempre foram colocadas como chamariz, como atração para as pessoas que queriam adentrar nessas zonas. E esses chamariz ocorriam especialmente no litoral nordestino, com o início da colonização, no início da colonização por meio do pau-brasil, a cana de açúcar e as outras produções aí. E quanto mais havia enriquecimento, mais pessoas pensavam em adentrar essas zonas litorâneas do Nordeste. E aí, ele está perguntando qual foi a consequência disso? Qual foi a consequência das pessoas adentrarem o litoral nordestino em busca de produção econômica? Em busca de enriquecimento econômico logo no início da colônia. Qual foi a consequência disso? Bom, galera, como disse para vocês, a questão não tem a resposta certa marcada. Então, vocês vão fazer o exercício aí. Vou dar aí um minuto, um minuto e meio para vocês pensarem essa questão. Vamos lá. 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 Bom, galera, tá acabando o tempo, hein? Qual é a resposta certa? 5, 4, 3, 2, 1... Acabou o tempo. Acabou o tempo, galera. Então, vamos lá. Quais foram as consequências, então, da ocupação do litoral nordestino em prol do desenvolvimento econômico? Vamos lá. Vamos para as respostas. Letra A. Acumulação de capitais na colônia, propiciando a criação de um ambiente intelectual interversente? O macete, gente, para a gente responder essa questão, é você não só conhecer a matéria, mas também entender o que está escrito no texto. Porque, como foi dito, é um processo descrito no texto. Então, a gente vai ler o texto, procurar interpretar as situações a partir do que está no texto, com base no conhecimento que a gente tem da matéria. A gente sabe, galera, que a única produção intelectual que tinha na época eram pessoas que escreviam sobre o Brasil, sobre o achamento da terra e etc. Mas esse desenvolvimento intelectual não foi dado com base na produção econômica. Esse desenvolvimento intelectual se deu com base na chegada no processo exploratório. Se deu com base no processo exploratório. Quando você chegou aqui no país e invadiu as terras indígenas, você já tinha intelectuais que já escreviam a respeito, chamando o que eles fizeram de descobrimento. E fora também que a questão de intelectual é uma questão muito aberta. Quem que eles estão chamando de intelectuais? Os cronistas do século XVI que escreviam sobre o descobrimento do Brasil. Mas se a questão estivesse referindo a esses intelectuais, esses intelectuais já escreviam muito antes da colônia se desenvolver economicamente. Ou seja, a resposta letra A está errada por causa disso. Porque os intelectuais já existiam muito antes do desenvolvimento da colônia. A letra A dá a entender que o ambiente intelectual externecente se deu devido ao desenvolvimento, devido somente ao desenvolvimento da colônia. Pelo menos foi isso que eu entendi. Por isso que não é a letra A. Fora também que o texto não está falando isso. Letra B. Surgimento de grandes cidades coloniais, voltadas para o comércio e com grande concentração monetária. O surgimento das cidades houveram. Sem dúvidas que houveram. Mas com grande concentração monetária, aí eu já discordo. Por quê? Porque quem concentrava monetariamente o dinheiro das grandes cidades era a coroa portuguesa em Portugal. Então, a gente não pode esquecer que aqui era uma colônia, pessoal. E Portugal era a metrópole. A metrópole dessa colônia era Portugal. Então, a resposta B está errada por causa disso. Vamos pular para a letra D rapidinho? Depois a gente vai para a letra C. Depois da D e a E a gente vai para a letra C. Vamos lá. Favorecimento dos naturais da colônia na concessão de títulos de nobreza e fidalguia pela monarquia. De fato, você teve pessoas naturais daqui, indígenas, que receberam concessões de nobreza e fidalguia. Mas isso era exceção. Não era regra. Talvez essa questão esteja errada pelo fato de que eles... Que dá a entender de que é regra. Não. Todos os naturais daqui todos os naturais daqui se tornaram fidalgos, se tornaram nobres. Não. Tanto é que, numa das aulas que eu cito, que eu narro, que eu falo, eu deixo bem claro que, no norte, houve uma excedência indígena muito forte na formação da aristocracia brasileira. Mas, no norte, isso não foi tão claro nas outras regiões do país. Só no norte. Onde a maioria eram indígenas e os portugueses, na época, não costumavam trazer em suas viagens. As mulheres, melhor dizendo, europeias, não costumavam vir nas suas viagens. As mulheres não costumavam vir em suas viagens. Então, os brancos ali acabavam se relacionando com as indígenas. Mas esse é o caso do norte. Não é o caso do Brasil todo. Então, talvez a letra D esteja errada. A letra D está errada por causa disso. Talvez não. A letra D está errada por causa disso. Ela se trata como se fosse a regra. Mas não era a regra. Era a exceção. É só você pensar no dia de hoje. Se fosse regra, todos os indígenas seriam ricos. Não é isso que a gente vê. A letra E. Construção de relações de trabalho menos desiguais que as da metrópole, inspiradas pelo empreendedorismo. Gente, claro que não, né, gente? Menos desiguais? Como assim menos desiguais? Se você tinha até escravizados, gente, que não ganhavam nada para trabalhar compulsoriamente para os colonos, né? Então, está muito errada essa letra E. Então, a resposta certa acaba sendo a letra C. Concentração da população na região litorânea pela facilidade de escoamento da produção, né? Os primeiros escravizados, tanto indígenas, né, quanto os pretos africanos que viriam adiante, eles deveriam trabalhar para o escoamento da produção, né, que eram realizadas em feitorias. A gente fala isso também nas nossas aulas, inclusive a aula em que eu falo sobre o início da colonização, ela vai se encontrar no ecrã final desse vídeo, né? E, cara, assim, essa questão não é muito difícil, galera. Eu acho que em menos de dois minutos dá para resolver essa questão de boa, assim, de boa. É só levar em conta que quando... É só levar em conta que em determinadas situações essa questão fala de uma maneira tão aberta como se fosse regra e não exceção. Então, por exemplo, a criação de ambiente intelectual. Cara, isso era exceção, não era regra, senão todo mundo seria intelectual na parada, mas não era todo mundo que escrevia alguma crônica, não era todo mundo, a gente sabe disso, né? Concentração monetária nas grandes cidades. Poderiam ter, sim, cidades que concentravam, mas não eram todas as grandes cidades. E a maior parte da concentração de renda, ainda assim, ia para a colônia portuguesa, para a metrópole, né? Favorecimentos naturais da colônia. Pô, é a mesma coisa. É uma exceção, não é regra. Não era todo mundo que virava nobre. Não era todo mundo que recebia título naquela época. Construção de relações de trabalho menos desiguais. Esse cara cara que menos desiguais não era. eram mais desiguais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido mais essa questão. Se vocês gostaram, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, me siga no Instagram. Se você acha que eu preciso melhorar em algum ponto, em alguma coisa, escreve aí nos comentários. Não deixe de escrever. tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Beleza? Beijos no coração e até a próxima. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto.